Estamos aqui com o pesquisador de folclore e cultura popular, Andrioli Costa, que ministrou a palestra A Cobertura do Invisível, Erros e Acertos na Cobertura de Mitos e Lendas pela Mídia, no dia 28 de junho de 2018 na UFMT. Bom dia, Andrioli, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Andrioli, você pesquisa interfaces entre mídia e imaginário. Então, para começar, você pode nos dizer qual a diferença de mito e lenda? Ah, claro. Gente, como em tudo na academia, várias vertentes. Vou explicar a mais simples, tá? Vocês podem pensar o seguinte, a lenda, ela é um ponto imutável, certo? Então, por exemplo, assim, você não consegue deslocar ela de um determinado tempo e espaço. Pensem na Salamanca do Jaral, a lenda da Salamanca do Jaral, que é uma lagartixa encantada com uma pedra na cabeça, uma pedra mágica na cabeça, que fica no Cerro do Jaral. Você não pode tirar a Salamanca do Jaral do Cerro do Jaral, está até no nome da lenda, certo? Se você tira, não tem, não faz sentido. Então, essa lenda, ela existe em determinado tempo e espaço, e ali ela se constitui, e ali ela fica famosa. Então, a mesma coisa Negrinho no Pastoreio, no Rio Grande do Sul. A gente não consegue deslocar Negrinho no Pastoreio daquele período que é final da escravidão, ou um pouco depois do final da escravidão, e o pampa gaúcho. Se você desloca, ele perde o total sentido. O mito, ele é mais universal, ele é uma constante em movimento. Então, assim, voltando para a Salamanca do Jaral, ela é uma lenda, mas ela também representa um mito. Que mito? O mito das mouras encantadas, que são as princesas mouras que recebem uma maldição, se transformando em lagartixas, se transformando em serpentes. Então, percebam, muito mais amplo, muito mais universal, em transformação, e a lenda específica, um ponto determinado. Acho que fica claro, né? E, pegando esse gancho sobre lenda, você se posicionou anteriormente sobre o caso do chupaco voador em Manaus. Que ódio, que isso. Que foi muito utilizado como um meme nas redes sociais. Em sua análise do caso, houve uma comparação com a lenda da perna cabeluda, que surgiu em 1970, no Recife. Certo. Recorrendo à luz da Câmara Cascudo, um dos maiores folcloristas brasileiros, você afirmou que o chupaco não poderia entrar no óbito folclórico, porque falta-lhe tempo. Então, quais seriam as características essenciais para que uma história possa ser considerada um fato folclórico? Vamos... a gente tem que contextualizar primeiro, tá? Para quem não sabe do que a gente está falando, tá? Estourou nas redes sociais, no ano passado, 2017, pessoas... a partir de um perfil fake no Twitter, pessoas falando do caso do chupaco, chupaco de Goianinha, né? Chupaco de Goianinha primeiro, e depois chupaco voador que aparece em Manaus. São perfis falsos, de notícias falsas no Twitter, que espalharam isso, debochando das crendices populares, mimetizando estéticas de jornais do interior, de jornais populares, enfim. Eles estavam fazendo piadas, eles estavam construindo um meme, né? Então, isso viralizou e algumas pessoas começaram a falar, ah, então o chupaco agora virou folclórico brasileiro. Aí eu falei assim, não virou. É uma piada, é um deboche. Ninguém acredita, né? Percebam a importância da crença. Não é só falar sobre, né? Crença é muito importante. Aí, eu falo assim, ah, mas... E o caso, por exemplo, da perna cabeluda? Ou, para quem é mais da internet, né? E o caso do Slenderman, né? O Slenderman, né? Esse creepypasta, não sei o quê, que também são... Isso aqui é pernilongo que eu estou matando. Que também são coisas da internet que surgem. Bom, primeiro que o Slenderman é totalmente diferente, né? O Slenderman tem pessoas que realmente acreditaram, mataram pessoas inspiradas nesse mito que dialoga com mitos do estranho sem rosto, né? Então, assim, são criaturas sem rosto que, por não terem rosto, podem ser qualquer um de nós. E, com isso, estão trabalhando no imaginário ali que está ativando pulsões ancestrais que são muito pungentes. Então, assim, por isso que dialoga. Chupa-cuna e nada disso. Uma piada. Agora, o que era a perna cabeluda de Recife? A perna cabeluda aconteceu o seguinte. Um radialista lá de Pernambuco, sem ter muito o que falar, não estava acontecendo muitos acontecimentos bombásticos ali e tal, ele resolveu inventar que havia uma perna, uma assombração de uma perna, só a perna, assim, sem corpo, que chutava os notívanos, chutava as pessoas que perambulavam pela noite, os bêbados, os maridos casados que estavam ali pulando a cerca, e perseguia essas pessoas e davam pontapé nelas. E ele soltou essa notícia e fez muito sucesso, fez tanto sucesso que outras pessoas começaram a dizer que tinham visto a perna cabeluda. Isso se espalhou e ficou tão famoso que virou um mito midiático, né? O Chico Science levava a perna cabeluda para os shows. Aquilo fazia um sucesso tremendo. Por que que a perna cabeluda entrou também no imaginário, assim como o Slenderman entrou no imaginário? A perna cabeluda também dialoga com mitos mais antigos. Perseguidores de notívanos existem há séculos. Então, assim, na França, também, o cascudo vai dizer que haviam carneiros encantados que perseguiam maus maridos. Maridos que estavam ali, saíam para a anarquia, né? Para a bebedeira, largavam as mulheres em casa. Os carneiros encantados perseguiam a porca dos sete leitões, que é um mito português que vem para o Brasil. Também são mulheres, né? Mulheres, normalmente, as amantes que morreram ali foram obrigadas pelos parceiros a cometerem aborto. E aí, por isso, lhes é negada a passagem para o céu. E elas voltam como porcos. Percebam ali também a imagem do porco, como uma criatura suja e tal. Então, elas voltam e elas perseguem maridos que traem as esposas à noite para evitar que outras mulheres se transformem em porcas também. Então, assim, a perna cabeluda, ela fez sucesso por quê? Porque, por mais que tenha sido uma invenção, ela estava falando de padrões que se repetiam. Agora, o que era o chupacu? É uma piada, gente. É uma brincadeira. Então, assim, ela me perguntou o que precisa para algo ser folclórico? Precisa, primeiro, de tudo a crença. Crença é fundamental. Primeiro, e... Desculpa, já falei. A crença. Mas, repito, é muito importante. Segundo, ela precisa de tempo, né? Ela precisa de antiguidade. Antiguidade. Antiguidade não quer dizer, assim, ah, ela é uma tradição tão velha, assim, que ela é dos meus avós, mas ela precisa comunicar com sensações, com emoções, com medos que são antigos. Assim, tem outras características também, mas eu acho que essas duas são fundamentais para a gente ter em mente, certo? Então, pensem nisso. Crença e antiguidade. Obrigada. Sabemos que você cresceu ouvindo mitos e lendas folclóricas, mas em que momento surgiu essa vontade de estudar com mais profundidade essa temática? Foi já na universidade, no... Acho que como é interessante a gente estar dentro desse contexto acadêmico, né? Eu estava... Eu tinha acabado de chegar no meu departamento de jornalismo lá na UFMS, onde eu me graduei, Mato Grosso do Sul, e uma colega minha, já minha veterana, ela tinha vencido o Rumos Itaú Cultural naquele ano. E quando se vence o Rumos, o aluno ganha uma caixa de livros e o departamento ganha outra, com os mesmos livros, que é uma proposta do Rumos da época. E aí o departamento recebe esses livros e vai para a biblioteca, né? E aí o chefe do departamento estava abrindo a caixa. E aí eu sentei para acompanhar, porque eu sou curioso, né? E aí nessa caixa tinha um livro chamado O Dicionário do Folclore Brasileiro, do Luiz da Câmara Cascudo. E aí eu abri aquele livro dessa grossura, né? E aí tinha verbetes para o saci, tinha verbetes para muitas das coisas que minha avó falava para mim, que meu pai falava para mim, que nem você falou. Eu tenho um histórico da família. Qual que é o histórico da minha família? Meu pai, ele nasceu no interior. Meu pai hoje, ele é professor universitário. Ele já foi, não é exatamente reitor, porque ele era das universidades do interior, né? Não é da capital. Mas assim, como se fosse o reitor ali da Federal do Campos do Pantanal. Então, muita gente tem aquela ideia de que folclore é uma coisa só ligada a quem é do interior, interioranos, crianças, gente mais velha. Como meu pai sempre foi um acadêmico, meu pai sempre foi ligado a esses campos intelectuais, eu nunca tive esse preconceito. Eu sempre cresci, não pensando que folclore era coisa deles, mas que era nosso. Folclore era coisa de brasileiro. E eu achei que todo mundo tinha isso. E aí, quando eu cheguei na universidade, comecei a falar com as pessoas, não. Eles acharam que eu era idiota. Acharam que eu era maluco. E aí eu falava assim de sacias, falava, sacia é aquele que tem os dois pés para trás? Não. Como assim? Claro que não. E aí eu conversava com as pessoas e eu percebia que o que faltava era escutatório. Se a pessoa se dispunha a escutar e a entender que mitos e lendas não eram sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos, sobre os nossos medos, nossos sentimentos, nossas emoções e como isso não é de agora, isso é de sempre. A pessoa se liga disso, muda completamente. E ao longo desse tempo, desses anos que eu venho trabalhando com isso, a versão de sessão 10, cada vez que eu recebo, eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e fala assim, ah, nossa, André, olha, eu sempre gostei de folclore e eu encontrei no seu trabalho o eco disso, as histórias que minha avó me contava, minha mãe me contava, eu fico feliz. Acho legal. Agora eu fico muito mais feliz quando alguém fala, eu achar o folclore brasileiro ridículo e eu vendo a sua explicação, mudou completamente a minha impressão. Acho que é aí que eu ganho o meu dia mesmo. Nossa. E, puxando o gancho que você já disse sobre sessis, você se considera um colecionador de sessis? Por que você se considera? O colecionador de sessis é o grande, como é que eu digo, guarda-chuva de todo o meu trabalho, né? Ele começou na universidade já no doutorado, em 2015, quando numa disciplina eu tive uma sacação, eu queria trabalhar com etnografia, então é etnografia em ambiente virtual, e eu resolvi fazer uma coleta no Twitter de tudo que as pessoas falavam de saci. E aí eu programei um algoritmo para sempre que alguém falasse em saci, aquilo fosse coletado. Coleta, coleta, eu pensei um nome mais interessante do que coletor, colecionador. Então, colecionador de sessis, foi uma brincadeira ali que eu fiz e eu gostei, achei que aquilo, né, aquilo virou artigos, apresentei alguns artigos sobre colecionador de sessis e virou o blog. e porque muita gente falava assim, nossa, esse nome é interessante, né, colecionador de sessis. E veio de uma inquietação que eu queria fazer, eu sentia que faltava esse espaço de interlocução, porque na academia eu tinha meu espaço de artigos, eu tinha meu espaço de dissertação, de tese, mas e o público, né? E o público que não está ali me vendo num GT? tem aquelas 10 pessoas, nossa senhora, 10 pessoas que estão me vendo num GT falando. Tem um público muito maior, né, que a gente pode chegar. Então, colecionador de sessis, como esse grande guarda-chuva, ele virou isso. Então, eu acabei assumindo essa persona, Andrioli Costa, o colecionador de sessis, foi pro meu cartão de visitas, foi pra tudo onde eu trabalho com o que eu chamo de divulgação folclórica. e olha, de onde eu tiro divulgação folclórica, de divulgação científica. Trabalho com o Antônimos, de jeito nenhum, porque eu digo assim, às vezes, alguma pessoa pode pensar, ciência e folclore são incompatíveis. Pra mim, o que é incompatível, o que é o verdadeiro inimigo, adversário, tanto de ciência quanto de folclore, é ignorância. e a ignorância de um governo que vai cortar tanto verba das fundações ou botânicas, dos institutos científicos, quanto vai tirar das iniciativas culturais. Porque não vai ver nisso nenhum resultado imediato, financeiro, não vai ver em tudo aquilo que não é martelo e prego, algo funcional. essa ideia da funcionalidade. Então, essa ignorância maquinística, esse raciocínio pobre, que é o verdadeiro inimigo. A ciência não é inimigo do folclore. São as respostas que a gente busca que são diferentes. As perguntas que a gente faz que são diferentes. Dentre seus vários projetos, saca o seu podcast popular, em que você analisa mitos e lendas com mais profundidade e a amostra curta saci, que tem o intuito de retirar esse preconceito já internalizado de que o folclore brasileiro é uma temática infantil, como você mesmo já disse. Essas experiências, o podcast e a amostra, tiveram alguma interferência na sua trajetória de pesquisa, além da divulgação que você disse que tem? Eu acho que tudo é assim, uma... Professor Lauren Berg é aqui da UFMT, e depois que a gente se encontrou na Intercom da última vez, ele falou assim, ele viu a minha apresentação e falou assim, nossa, isso que você fala, você... você é um folclorista, né? Como é que você se define agora, né? Um jornalista? Um folclorista? Eu acho que eu estudo, né? Porque tudo isso faz, constrói o meu pensamento, porque o que eu consigo fazer de pesquisa também é a partir da comunicação, né? Então, assim, um etnógrafo ia fazer outras perguntas que eu não sou incapaz de fazer, eu não sou um antropólogo, mas eu estudo o imaginário antropológico, né? Então, assim, eu vou para uma linha antropológica, apesar de não ser um antropólogo. As respostas que eu procuro são outras. Então, assim, a contação de histórias e a proximidade com crianças e entender como esse imaginário afeta, às vezes, fisicamente, na vida dessas pessoas, mudou, sim, a minha percepção de como isso é concreto. Mas, assim, eu não consigo te dar exemplos palpáveis. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que assumir, né? Eu acho que assumir isso faz muito sentido como uma resposta. A gente tem que assumir que tem coisas que não são palpáveis, mas que a gente sente. E o sentir, ele é também ontologicamente possível. E você tem, possui outros projetos que tem em mente que tenham como objetivo ajudar nessa reaproximação das pessoas com a própria cultura? Sim, é um que você acabou não falando, mas que muita gente acha, assim, fala, nossa, da onde que veio isso, né? É que eu notei. eu tenho muita, eu tinha muita entrada fácil, eu tinha uma entrada fácil com o público infantil pela contação de histórias. Então, assim, eu fiz curso de mediador de leitura, eu fiz curso de contador de histórias, sim, era uma entrada facilitada. Já contei histórias para 800 crianças de uma vez, uma plateia gigantesca, todo mundo batendo palma, pisando no chão ali, pedindo boto, boitatar e tal. Uma coisa impressionante. E uma brincadeira que eu faço é ensinar eles a chamar sacias suviando, Então, pensa 800 crianças suviando de uma vez. É uma imagem que eu vou guardar para mim para sempre. Então, assim, e o público jovem, dialogo muito fácil com podcast, redes sociais, literatura, público acadêmico, onde eu estou construindo o meu espaço. E tinha um público que não está nem aí para o que eu falo, que é aquele público de classe alta, consumidor de arte, tipo, high standards, onde não chegava de jeito nenhum. A arte sempre teve um preconceito muito grande com folclore. Se a gente for pensar, mesmo com a semana de arte moderna, foi só em 1921 que o Saci, foi um pouco antes, mas assim, que o folclore conseguiu chegar nas galerias. Mas antes disso, era um tema ridículo, ignorado, porque era coisa de gente ignorante. E muito desse preconceito ainda existe hoje. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu preciso atingir também esse público, porque é uma necessidade que eu tenho de tentar um compromisso de divulgação folclórica que eu quero assinuir com todo mundo. Então, eu comecei a construir uma estética na minha cabeça, a partir de referências que eu estava vendo. Então, eu via muito ensaio fotográfico, por exemplo, da Annie Leibovitz, trabalhando com contos de fada, não sei se vocês já viram o trabalho da Annie Leibovitz, lindíssimo, trabalhos que iam pegar reimaginando deuses, reimaginando deuses gregos, reimaginando ninfas, reimaginando dríades, muitos deles, assim, tem, assim, dríades, ninfas, muitos, então, criaturas da natureza, então, iam representar isso pela nudez, pelo nu artístico, então, estavam trabalhando uma estética ali muito provocadora e que chamava atenção para isso. E aí, eu pensei, porra, quem que fez isso de folclore? Eu fui procurar. Todas as fotos que eu vi sobre folclore brasileiro, eu detestei. Ninguém tinha feito nu artístico de folclore brasileiro, mas o que tinham feito de representação de folclore brasileiro eram, assim, pinturas corporais, montagens, e projeção. Eu achava que eram saídas muito pobres. E eu estava dando aula de fotogernalismo, eu estava com muita leitura na cabeça, muito dubuá na cabeça, e a gente vai viajando, começando assim, índice de fora de campo. O que eu posso fazer com isso? Se eu botar fogo numa foto do boitata, o que eu faço com isso? A academia faz isso com a gente também, da índice de fora de campo, eu fui construindo também um efeito de sentido. Então, eu comecei a pensar em ensaios fotográficos do projeto Folclore NU. Então, eu fiz quatro ensaios, dois femininos, dois masculinos, a boitata, a lobisomem, o negrim do pastorei, o boto, e em cada ensaio, sete fotos, porque sete é o número do folclore, e em cada foto uma legenda explicando mais sobre o mito e ao final referências bibliográficas de tudo. E é muito legal porque, tipo, fotojornalistas e pessoas que trabalham com fotografia já falaram assim, nossa, isso aqui era foto para estar em galeria, mas eu não tenho nome, foto de galeria vale 35 mil reais, se eu tivesse nome talvez valesse, mas as minhas fotos são de graça, então quem sabe, eu já tentei escrever em alguns projetos de fotografia e tal, ainda não cheguei, mas em algum momento chega. Eu acho que tem condições e muita gente não acreditou que era possível, mas quando vê o resultado, vê que funciona, porque é uma construção estética, mas também uma construção referencial. Como é que a gente pega a singularidade de um mito? Como é que a gente fotografa um mito? O mito é invisível. Como é que a gente junta tudo isso em alguma coisa? Eu comecei a levar isso para tudo, na aula, na palestra, também falei como é que o fotojornalismo fotografa o mito. E uma coisa que eu, numa consultoria que eu estou fazendo também, que a mulher me chamou para fazer, falar sobre, ah, a gente está fazendo um documentário sobre lendas, você pode ser o pesquisador? Eu posso, mas eu quero ser o fotógrafo também. Por quê? Porque eu quero testar isso, eu quero não só fazer diagnósticos, mas eu quero propor como fotografar, agora não só fotografar em estilo, mas no cinema, no audiovisual, como fotografar mitos e lendas. Estava assim, são construções, como eu te disse, passando por tudo, da academia para o mercado, reflito e faço, reflito e faço. Nossa, que bacana. Citando o tema da palestra que você ministrou na UFMT, os erros e acertos na cobertura de mitos e lendas pela mídia, há alguma ligação dessas coberturas com interesses comerciais dos meios de comunicação? Repete, por favor. O tema da palestra que você ministrou, os erros e acertos na cobertura de mitos e lendas pela mídia, há alguma ligação dessas coberturas com interesses comerciais dos meios de comunicação? Comerciais? O que você quer dizer com isso? Comerciais do tipo querer vender algum produto, alguma coisa através do folclore da cultura popular se apropriar disso para... O interesse da mídia com o folclore é muito restrito, infelizmente. O que que... Onde que entra o folclore? Quais são os frames, né? Qual que é o enquadramento de folclore na mídia? O principal é a moldura erudita. Então, assim, quando um... Agora, por exemplo, vocês devem ter acompanhado, né? Isso aí estourou, meu Deus do céu, me marcaram enlouquecidamente. Ou um gringo lá, o cara... A produtora... A produtora que produziu o discurso do rei, o filme discurso do rei que ganhou o Oscar, comprou um pitch sobre saci. Um pitch? Não é nem um roteiro, não é uma ideia de roteiro, assim, né? Tenho aqui essas 15 linhas sobre saci. Um produtor brasileiro levou lá. Eles compraram. Isso não é nada. Isso não vai ser... Pode não ser feito, pode não ser filmado, não é nada. Estourou. Então, assim, é a moldura erudita. O que que é isso? É quando o cinema, uma arte, um livro, um documentário, um jogo, alguma coisa leva o folclore para longe da cultura popular. Porque a cultura popular não serve para a mídia. Então, leva para lá. E aí, entra no enquadramento do jornal. Isso é o principal. Isso aparece em tudo. Então, teatro. Enfim. Outra coisa é agendamento de datas. E o agendamento de datas aparece muito também por releases. Enfim. Mas a semana é farroupilha lá no Rio Grande do Sul. Então, é a semana farroupilha? A gente tem uma boa desculpa para falar sobre lendas gaúchas. Agora a gente tem aqui o São João. São João, ótimo momento para falar sobre lá em Mato Grosso do Sul a gente tem aquele o Amel, né? Você comprou o bolo de São João e aí esconde a aliança dentro. Não sei se aqui vocês fazem isso também. Não. São Santo Antônio, né? Eu falei São João. São Santo Antônio, né? São Santo Antônio, gente. Perdão. Eu falei errado. São Santo Antônio. Mas é é isso aí. Para vocês verem como é as pautas elas são as pautas da cultura popular elas são agendadas pela data. São muito agendadas pela data. É. Tem uma história também. Coloca-se no tom de cabeça para baixo. Enfim. Cada um acredita no que quer, né? Bom, para finalizar, você tem algo para incentivar as pessoas a se interessarem pelo folclore brasileiro e quem sabe vai se tornar colecionador de sacis assim como você? Tenho, Zé. Acesse meu site colecionadoresacis.com.br escutem lá o meu podcast o Popularium ele saiu pelo Mundo Freak mas vocês encontram o link por lá e o Poranduba ele está direto no site. Por que que eu digo para vocês escutarem? Porque lá eu tento fazer essas conexões que eu estou trazendo para vocês aqui. lá eu tento mostrar por exemplo por que boto? Por que boto? Por que lobisomem? É uma loucura as pessoas assim é tipo ah eu acredito em lobisomem porque eu sou inocente porque eu sou ignorante porque nada disso. Existe algo ancestral simbólico sensível na crença no folclore brasileiro. e o populário constrói essas ligações mostrando que não está lá. Uma vez me falaram assim ah André olha do jeito que você explica Saci parece que eu não gosto desse jeito que você explica você tinha que falar assim ó que o folclore está lá no mato Saci está lá eu falei não Saci não está lá você está aqui o folclore está aqui o que que é folclore? Folclore são modos de sentir pensar e agir guiados pela tradição e a gente repete não porque nós somos robôs não porque nós não não pensamos nós repetimos memeticamente nós repetimos porque nós imitamos nossos pais porque aquilo significa afetivamente porque aquilo significa simbolicamente porque aquilo nos toca aquilo nos emociona por isso nós repetimos por isso que faz sentido então assim o populário constrói tudo isso vocês vão entender lá dá uma olhada obrigada Andrioli por nos conceder essa entrevista para mais informações dos projetos do Andrioli acessem o site colecionador de Sacis e suas redes sociais e claro não se esqueçam de curtir esse vídeo e acompanhar nossa página no Facebook obrigado por assistir a entrevista até aqui e até a próxima e aí e aí e aí